Estamos de volta com o seu programa Esporte Amazônia, destacando o Mundial 2014, é claro, jogos da seleção brasileira e também os jogos aqui na Arena da Amazônia. Bem, agora vamos até Porto Velho, Rondônia, porque o repórter Ricardo Santos traz detalhes sobre a movimentação na cidade e, é claro, são esperadas 2 mil pessoas na Praça das Três Caixas d'Água, Ricardo. Bom dia! É isso mesmo, agora vamos falar sobre a festa da torcida portovelhense, que já teve no outro jogo da seleção, mas continua hoje, logo mais às 3 horas da tarde, aqui em Porto Velho. O Brasil joga novamente e, novamente, a torcida portovelhense vem aqui para a Praça das Três Caixas d'Água curtir e torcer muito com toda a galera que vai estar aqui, inclusive um telão de 3,5 metros por 7 metros está sendo montado e testado para a população curtir o jogo. Para falar sobre o assunto, vamos conversar agora com o Christian Camussa, que é presidente da FUNCultural. Conta para a gente como é que foi a primeira festa portovelhense. Pois é, o jogo passado, bom dia a todos. O jogo passado foi muito bom, deu, em média, 1.500 pessoas, tudo estava preparado. Deu um probleminha técnico, mas a gente conseguiu resolver 10 minutos antes do jogo. E hoje estamos aqui de novo, está tudo preparado aí. Daqui a pouco a gente começa a fechar a avenida aqui próxima. Lembrando que vai ter, nós estamos com seguranças, que vão revistar as pessoas para que não entre com nenhum, com nada, que possa prejudicar a sua família. Traga para cá a sua família, que aqui a gente quer torcer pelo Brasil da melhor forma possível. Eu quero agradecer também aqui a parceria da Centran, da PM também, que vai estar aqui junto para a gente, com a gente, dando esse apoio para a gente aqui. E nós vamos ter atrações, como a gente teve no outro jogo. Nós vamos ter duas bandas, nós vamos ter DJ também. E também vamos ter uns grupos de dança que vão estar apresentando também. Então a gente está tudo preparado aqui. O que a gente sofreu nas enchentes, e agora a gente tem que trazer um pouquinho de alegria. Afinal de contas, a Copa do Mundo é aqui no nosso país. E muita gente perdeu tudo. Não tem televisão, não tem nada. Então para isso, a iniciativa do prefeito era trazer um pouco de alegria para essas pessoas. A Copa do nosso país e as pessoas não vão poder assistir. Então a gente está aqui colocando de graça. Graças a Deus conseguimos parceiros que estão bancando todo o evento. Não tem custo nenhum para a prefeitura, para poder proporcionar isso para a população. E a emoção aqui é completamente diferente. Eu digo isso para você porque no jogo passado, na hora que o Brasil já estava perdendo de 1 a 0 e fez o gol. Então foi assim, uma emoção maravilhosa. E principalmente na hora que a gente fez o segundo e fez o terceiro. E aí fechou com chave de ouro. E depois foi só alegria. Aí começamos a tocar as bandas, a apresentação de academia e tudo. Então é isso que a gente quer. A gente quer levar alegria para a população que sofremos nessa parte da enchente. E deixar isso aqui para que as pessoas venham torcer pelo Brasil da melhor forma possível, tranquilo. Você falou essa questão de segurança. Quais são as vias que serão interditadas para que o evento possa acontecer com maior tranquilidade? Isso. Nós vamos fechar essas vias aqui da frente e nas laterais. E o acesso aqui no fundo. Todas com grade. As grades já estão aí. Só estamos esperando dar uma hora para poder a gente fechar o trânsito. E os seguranças já entrarem em ação. Para poder revistar as pessoas. E aí ser a festa da alegria. Torcer pelo Brasil. Rumo ao Exxon. Se Deus quiser o Brasil vai vencer hoje. Se classifica em primeiro lugar no grupo. Segunda-feira nós também estaremos aqui de novo. Lembrando que é o maior feriado do país esse ano. Esses dias todinhos aí que se acumulou os dois jogos da Copa. E estamos aí levando isso para a população, a Fogo Cultural, juntamente com a SEMES, a Prefeitura de Porto Velho. Propiciar essa alegria para o torcedor portovelhense. Muito obrigado pelas informações. E você de casa está convidado para logo mais aqui na Praça das Três Faixas d'Água. E a comemoração vai até às 9 horas da noite. Ronaldo, voltamos com você. Obrigado, Ricardo, pelas informações. Com certeza aí é o povo amazônida. Principalmente aí em especial o pessoal de Porto Velho também. Mandando energias positivas para a nossa seleção. A partir das 3 horas. Muito boa sorte aí também no trabalho. Com certeza a equipe do AmazonSite e a equipe do jornalismo trazendo as melhores informações. Agora vamos voltar aqui, Amarildo e Paulo Rogério, para a apresentação dos grupos da Copa do Mundo. Para saber aí quem é que se acha que vai passar aí para a próxima fase também. Agora vamos para o grupo C. Paulo Rogério, grupo C não. Grupo D, perdão. Um patinho feio no grupo D. Costa Rica, Itália e Inglaterra. Só que um detalhe, a Costa Rica venceu os Uruguaios e entrou também na briga. Ela que vinha como... A zebra? A zebra do grupo pode até se tornar uma surpresa e conseguir a classificação. Mas pela força da camisa da Inglaterra, que perdeu a partida contra a Itália e Manaus naquele jogaço que foi na Arena da Amazônia, deve dar a Itália e Inglaterra. E a Costa Rica pode até se surpreender com uma outra vaga nesse grupo. Aí, Amarildo, você que estiver acompanhando lá, qual a tua avaliação? Esse grupo D é um tratamento especial até mesmo porque foi o primeiro jogo da Arena da Amazônia. Eu vou pedir a tua avaliação também. Inglaterra e Itália, até o momento, o melhor jogo da Copa, considerado o melhor jogo da Copa. Quem tu acha que passa aí para a próxima fase? Eu vou concordar com o Paulo Rogério, Itália e Inglaterra são favoritos do grupo. A Costa Rica saiu na frente, corre por fora, mas deve dar Itália e Inglaterra no grupo. Tá certo. Agora vamos para o grupo E da Copa do Mundo. França, Suíça, Equador e Honduras. Amarildo, França veio com futebol retondinho, é líder do grupo. É, a França venceu o Honduras nesse grupo, mas é uma seleção que não me convence, não. Não me agradou muito, não, como favorita. O Equador, mesmo tendo perdido para a Suíça de virada, o Equador, quem sabe, aí pode respirar do confronto direto contra os hondurentes. Agora, a Suíça não é à toa que ela, na última Copa do Mundo, foi a única seleção a vencer, campeã mundial, a Espanha, na estreia por 1 a 0. Com essa vitória de virada, diga-se de passagem, ela é franca favorita a ocupar uma da segunda vaga. Ainda não está definido quem vai ser o primeiro do grupo, porque a Suíça não é à toa que venceu a sua partida de estreia contra os equatorianos. França e Suíça são as favoritas a passar para a fase seguinte. Perfeito. Aí, avaliação de Amarildo Silva. Agora vamos para o grupo dos nossos hermanos argentinos. Grupo F, Paulo. Argentina, Irã, Nigéria e Bósnia. A Argentina, para mim, não foi lá essas Coca-Cola todas, mas acabou vencendo, inclusive, com o gol de Messi. Não, mas a Argentina, ela é boa sim. Para uma estreia no Mundial no Maracanã e o Messi marcando o gol depois de algum tempo em Mundial, segundo gol dele em Mundial, a Argentina vai longe sim. A Argentina deve se classificar em primeiro do grupo, do grupo F. Agora, o detalhe. A Bósnia, eu gostei da Bósnia, que é uma ex-Yugoslávia, uma nação da ex-Yugoslávia. Tem jogadores, com jogadores. Deve dar a Argentina, como já falei, em primeiro lugar. E a briga vai ficar pela segunda vaga entre a Nigéria, que é a força do futebol africano, e a Bósnia. Eu não arrisco aí o segundo colocado nesse clube, porque também pode dar tanto a Bósnia quanto a Nigéria. Perfeito. Amarildo, avaliação rápida da Argentina? Argentina e Bósnia. Eu gostei da Bósnia, da escola em Guoslávia, a escola... Apesar de ter sido derrotado na primeira partida. É uma estreada no Maracanã, diante de 30, 40 mil argentinos. A Bósnia até que se comportou bem. Chegou a dar um sufoco. A Argentina ficou... Segundo tempo, eu achei. Ficou evidente até, principalmente, que a defensiva argentina tem falhas e falhas muito graves. Só ajeitou o time quando entrou o Gaglio. E os números desse meia, desse volante argentino, 58 passos, ele errou apenas 3. Foram 50 passos certos. Ele entrou e deu equilíbrio. Bósnia e Argentina, não pela ordem, mas Bósnia e Argentina passam para a fase seguinte. Inclusive, Ronaldo, o goleiro da Bósnia, na zona mista, após o jogo, ele falou que foi um sonho jogar no Maracanã, que é um estádio conhecido em todo o mundo, e jogar contra a Argentina na estreia. Quer dizer, foi um sonho para ele e também para a seleção da Bósnia. Perfeito. Agora vamos... Amarildo, rapidinho. Alemanha que apresentou um futebol excelente. Estados Unidos, Gana e Portugal. Quem você acha que passa? A melhor apresentação da Copa do Mundo, se tratando de padrão tático, na minha opinião, foi a Alemanha. Grupo G. Ela dizia, ah, Portugal não jogou. Na verdade, a Alemanha não deixou Portugal jogar. E quando Portugal quis jogar, é porque a Alemanha relaxou o jogo. A Alemanha, com méritos, é a líder do grupo, mais que favorita, entre as quatro seleções favoritas. Brasil, Espanha, Argentina e Alemanha. A Alemanha mostra o porquê do seu favoritismo. Venceu a seleção portuguesa, que vai jogar contra, aqui em Manaus, decidindo praticamente a sua passagem para a fase seguinte. Eu não sei se Portugal classifica, não. Com os problemas que tem. Fábio com o Entrão fora. O centroavante lá, que me fugiu agora o nome. E esse zagueiro de altíssima categoria. O Pepe, né? De como saber bater, né? Eu vou usar até o termo de categoria, que ele sabe bater, que é o brasileiro Pepe. Acho que Portugal não passa para a fase seguinte, não. A Alemanha, tranquilamente, é a primeira do grupo. Perfeito. Paulo, rapidamente, a Gélia, Bélgica, Coreia do Sul e Rússia. Olha, a Rússia vai estrear hoje, né? O jogo das 18 horas a Manaus. Tem um futebol de renovação. A seleção que vai ser preparada aqui no Brasil, que vai jogar a Copa em 2018 lá na Rússia. Repete, eu acredito na... A Gélia, Bélgica, Coreia do Sul e Rússia. Isso, eu acredito na Rússia, que deve passar nesse grupo. Agora, o grande detalhe, a Coreia do Sul, que não lembra, aquele futebol asiático de correria. A Bélgica, que é a grande sensação da Europa, né? Pode se classificar. Na minha opinião, vai dar a Rússia e a segunda vaga vai ficar entre a Bélgica e a Coreia do Sul. Perfeito, tá aí. Agora, a avaliação final, que a gente já está chegando próximo aí do encerramento do programa. Brasil e México. Vai ser outro jogaço. O Brasil tem que se preocupar com alguma coisa. Qual está a avaliação final? Não, tem que se preocupar, sim. Agora, o detalhe, o Rússia deve ser feito uma nova avaliação, né? O exame de imagem. Aí, me estranha, porque na primeira avaliação, ele não foi detectado o problema dele em si. É preciso uma nova avaliação e deve ser cortado. O Ramírez já está praticamente confirmado. Ele vai colocar o Ramírez, porque vai ganhar mais movimentação e mais marcação. Ele não vai colocar o Fernandinho e o William. O Felipão não é doido, ele não vai se atirar ofensivamente contra o México. Não vai mudar a sua filosofia. Mas eu acredito que teve o Brasil. Hoje é o jogo da classificação. E tem mais, Ronaldo. Se o Hulk for cortado, com certeza, Amarildo e você, telespectador, o Felipão já deve ter mantido contato com outro jogador. Ele não vai esperar o departamento médico. Já deve ter uma posição praticamente já um pouco adiantada da situação do Hulk. E o novo jogador que deve ser convocado no lugar do Hulk, que na minha opinião é uma pena, porque o Hulk, ofensivamente, ele é um bom jogador e, principalmente, na marcação. É de decisão. Amarildo, avaliação final. Eu vou, inclusive, pedir para a produção não colocar o restante, até mesmo porque a gente está encerrando o programa. Amarildo, avaliação Brasil e México. Hoje, 16 horas, hora Brasília, em Fortaleza, no Castelão. Você me conhece. Eu não sou de arriscar em placar, mas vai ser uma partida de muitos gols. E eu concordo com o Paulo Rogério, o Hulk. É só isso estranho, né, Paulo Rogério? Como é que se pregou tanta tecnologia e não foi detectado esse desgaste muscular do Hulk? A vaga, pela tendência, deve ser do Ramírez. O Willian jogou pouco na fase de preparação. E o Castelão vai ser, novamente, o palco de Brasil e México. Lá na Copa das Confederações, o Brasil venceu 2 a 0. E está na hora de começar a se impor mesmo contra o México, jogando em casa. Vai ser um bom jogo. Muitos gols. Vamos torcer para o Brasil passar, porque é o jogo mais difícil, que vai exigir mais da seleção brasileira, é o de hoje. Está certo, perfeito. Então está aí. Esporte Amazônia, edição especial sobre Copa do Mundo. Hoje, 15 horas, 3 da tarde, Brasil e México em Fortaleza, no Castelão. Claro, rumo ao Exa. A produção já fala aqui, rumo ao Exa. Está desde já. Eu quero agradecer a tua participação, que mandou a sua foto pelo WhatsApp, 811-4512. E também marcou as suas fotos com a hashtag Futebol na Amazônia. Lembrando que amanhã, qual é o horário de produção do programa Futebol na Amazônia? Amanhã, a partir das 4h30 da tarde, mais uma movimentação desse jogo que acontece na Arena da Amazônia. Muitíssimo obrigado pela tua participação. Amanhã, a gente volta logo cedo no Esporte Amazônia, primeira edição. Saúde e sorte, o Esporte Amazônia agradece. Saúde e sorte, o Esporte Amazônia agradece.